Deus, um ser, seja pelo âmbito da teologia, da filosofia, da ontoteologia, cada um, de acordo com a sua visão, o seu escopo teológico ou filosófico, religioso, dogmático, acaba, de alguma forma, então, chegando a uma conclusão. Deus é um, três, ou, devido o seu poder, sua soberania, manifestou-se de três formas, a fim de revelar-se à humanidade. E quando essa ideia de Deus é defendida pela própria Bíblia, um livro que, na verdade, está dividido entre dois testamentos, diga-se de passagem, o primeiro testamento, na verdade, forma dois cânons distintos. O primeiro é Atanar, uma Bíblia única e exclusivamente judaica, onde a visão do judeu acerca de um ser supremo, de uma divindade, enfim, da criação do mundo, é totalmente diferente daquilo que é defendido por alguns teólogos cristãos. O segundo cânon é a Septuaginta, uma tradução justamente da Atanar, com um acréscimo de outros livros, considerados apócrifos, espúrio ou coisa do tipo. Depois, nós temos a criação de um novo livro, chamado de Evangelho. Marcos, Matheus, ou, na ordem, se você quiser, Matheus, Marcos, Lucas. E lembrando que nem a ordem é a exata, porque os críticos já concordam, os especialistas em manuscritologia, crítica textual, aplicando todos os tipos de critérios, alguns científicos, outros simplesmente hipotéticos, teóricos, acreditam que, na verdade, tenham se originado de algumas fontes, e, portanto, a ordem não altera o produto. Enfim, Matheus, Marcos, Lucas e João. A pergunta que nós queremos fazer é, a doutrina da trindade é bíblica? A confusão da trindade? Um Deus é ruim. Três, não é demais, é pior. Lembrando que, quando falamos da doutrina da trindade, nós nos portamos mais exclusivamente ao que se denomina, dentro da abordagem, de teologia sistemática. Mas, espera aí, será que temos que nos limitar só à teologia sistemática para sabermos se uma doutrina tem fundamentação ou não? Hoje eu vou falar de coisas importantes que você ainda não ouviu no debate sobre a trindade. Talvez isso seja suficiente para acalentar os ânimos das pessoas que ficam aí ainda discutindo de diferentes credos. Trinitarianismo, triteísmo, holoteísmo, unicismo. Deus é três, três manifestações. Ele é divisível. É Deus para tudo quanto é lado. É um tripé. É sobre isso que a gente vai tratar aqui. Imagine você lendo a Bíblia e você se depara com o João justamente ali no capítulo de número 10, versículo 29 ao versículo 30, onde neste evangelho, que é um evangelho escrito muito posterior justamente às produções literárias ali dentro do primeiro século, um evangelho que é um evangelho místico e mítico do começo ao fim. Ei, preste atenção. Não existe história no evangelho de João. Aliás, não existe história em nenhum dos evangelhos. Mas, sobretudo, no evangelho de João. Ah, aliás, não procure nem Jesus histórico no evangelho de João. Porque se você não encontra em Mateus, Marco e Lucas, em João, muito menos. O evangelho de João, como você vai aprender, na verdade, é um evangelho mítico e místico de uma comunidade totalmente esotérica, medicista e medicista, e que já vinha se desenvolvendo muito antes ali do primeiro século por alguns judeus que tinham adoptado as filosofias, as ideologias e as crenças helenísticas. E, portanto, há uma mistura de tudo no evangelho de João. Mas, houve uma certa ocasião na narrativa que alguém, um dos discípulos, foi interpelar Jesus acerca do que ele era. Temos que entender o narrador. Hoje eu não vou dar aula de crítica literária, então, lembrem-se. Antes que entrem aqui para me julgar, os apologetas, os críticos textuais, sabe? Lembra, hoje é uma aula que o professor está fazendo até o que não gosta. Teologia. Quando muito, nós iremos também fazer uma análise exegética mais profunda e crítico-textual. Tudo bem? Então, vamos lá. Imagine você, vivendo ali nos idos do primeiro para início do segundo século, onde burbulham diferentes ideias acerca de Jesus. Se ele era 100% homem, 100% Deus, se era o filho de Deus, se não era o filho de Deus. Afinal, quem ele era? Não eram poucas correntes. Eram várias. Muitas correntes. Isto levava, inclusive, as pessoas mais leigas ao delírio. Afinal, Deus se encarnou, ele enviou um filho. Mas, espera aí, não basta ele enviar um filho. Ele é ou não três pessoas? Ou ele se manifestou de três formas? Onde Deus formar uma triunidade? Se o filho é Deus, o Espírito é Deus e Deus é Deus? Afinal, que confusão. Mas imagine dentro desse cenário, quando os discípulos chegam para Jesus. Aliás, vamos dizer você. Você chega para Jesus e faz uma pergunta para ele. Você está querendo saber o porquê de tudo isso? Várias ideias estão girando em torno da pessoa de Jesus. E aí você pergunta. Olha, pai. Já que você está falando, Jesus, já que você está falando tanto no pai. No pai. No pai. No pai. Mostra-nos o pai. Preste bem atenção na pergunta. Porque muitos apologetas, mesmo sendo bons exegetas. E até conhecedores do grego. Porque não tem como ser bons exegetas se não conhecer o grego e o hebraico. No mínimo. Acabam, de alguma forma, tentando fazer um contorcionismo para dizer que esta frase que vai aparecer agora aí para você. Ah. Isso aí não. Não é isso que Jesus quis dizer. Quando ele foi interpelado. Mostra-nos o pai. Sabe qual foi a resposta dele? Esta aí, ó. Ó. Está aí. Isto mesmo. Eu e o pai somos um. Vou repetir para você. Eu e o pai somos um. Ora, seja honesto. Se estas produções, elas não são direcionadas exclusivamente para as elites políticas, mas para alcançar as massas, imagine você ouvindo uma expressão como essa. Eu e o pai somos um. Afinal, Jesus está querendo dizer que ele e o pai são um? Em que sentido? Vamos entender isso? Então, a verdade é que nem os judeus e nem mesmo os cristãos tinham qualquer concepção sobre, inclusive, trindade. Não há na Bíblia, em lugar nenhum, uma declaração sequer sistematizada sobre a doutrina da trindade. Nem mesmo quando o cânon do Antigo Testamento, seja o cânon judaico ou a septuaginta, foi formado. Bem, vamos agora mexer com os apologéticos. Você não vai encontrar em nenhum lugar na Bíblia, nem mesmo no texto grego, já que a Bíblia, o Antigo Testamento, foi escrito em hebraico, algumas porções em aramaico, e traduzido para o grego. Bem, então vamos falar primeiro do Antigo Testamento. Você não irá absolutamente encontrar no Antigo Testamento esses termos aí, olha. Humócios e hipó, ou rú, hostazes. Você não vai encontrar. Sim, veja que se houvesse em qualquer passagem do Antigo ou Novo Testamento, a ideia de que Deus fosse, na verdade, uma unidade composta, ou um ser divisível, ou que, de fato, expressasse em essência essa natureza divina, pode-se dizer, triuna, bem, os gregos poderiam ter, inclusive os próprios judeus, quando traduziram a septuaginta, poderiam ter empregados. Os textos são interpretados, e os conceitos são formados e postulados pela própria tradição. Portanto, por mais que não apareça a palavra trindade na Bíblia, existem conceitos que foram sendo postulados, que fundamentam a ideia de um Deus em três pessoas, ou um Deus triuno, como eles falam. Mas, quando falamos, existem textos, versículos, passagens, que dão margem para falar de uma trindade, é evidente que você terá que dizer sim e não. É isso, professor, é sim e não. Porque esses mesmos versículos, eles se contradizem. Portanto, nós temos que entender que a doutrina da trindade, ela pode ser bíblica dentro de uma perspectiva da própria tradição, ou, então, não ser bíblica dentro da própria perspectiva de sua tradução. Significa, não existem palavras, não existem termos, não existem conceitos absolutos, claramente, que denotam uma trindade. Já que 90% do povo era ignorante, e a Bíblia não está sendo escrita por ignorantes, e sim por pessoas habilidosas, fica muito evidente que elas não iriam se contradizer entre si. Então, os problemas eram os conceitos e não, propriamente, o texto. Por isso, cada um decide escrever ou narrar sobre Jesus, ou sobre Deus, ou outras personagens, de acordo com sua própria perspectiva. Abramos as vossas Bíblias no livro de João, no capítulo 1, versículo 1. Talvez vai estar aparecendo pequenininho aí para vocês. Olha, está aqui, eu estou sublinhando, tem várias versões do grego, isso diferencia, se você for trabalhar a crítica textual, buscar as variações dos termos, mas não há muita complexidade nisso. Então, você tem aqui, olha, enarque, enrológico. A tradução está, não vou dizer que está aqui, eu discordo aqui, eu discordo porque essa tradução é muito perigosa, era o verbo. Esse conceito de verbo, se vocês forem prestar atenção, não tem absolutamente conotação clara teológica, consubstancial, dentro de uma perspectiva judaico-helenística. Por que não? Porque nós temos, inclusive, esse conceito de logos. E, portanto, não é aqui que o termo deveria ser traduzido. Não! Verbo não tem absolutamente nada a ver. Pelo contrário, porque verbo, verbo, o verbo, significa aquele, ou o que dá ação. Verbo dá ação, substantivo não. Deu para entender? Então, aqui, quando eles traduzem para o verbo, é para justamente trazer um conceito de que Jesus é aquele que esteve no princípio da criação e que com ele também Deus criou todas as coisas. Então, nesse sentido, a tradução verbo proposta, ela é apenas uma conceituação teológica, mas não uma tradução clara, de fato, do grego, do termo grego. Pois o termo grego, na verdade, simplesmente só quer dizer, no princípio era a palavra. Simplesmente a palavra. Ora, a palavra não é um sujeito, ou não é um verbo. A palavra, na verdade, é um substantivo. Por isso, o definido, no princípio, era o quê? Está aqui, em Ró Logos. Mas por que também traduzem como o verbo? Simples. Porque você tem um artigo aqui. Olha, você tem um artigo, ok? E você tem o substantivo, que o definem da forma flexional do caso nominativo. Em alguns momentos, nós vamos lidar aqui, como a minha ideia é a sistematização da teologia, da doutrina da trindade, portanto, faremos crítica bíblica e exegética em um outro vídeo. Aqui, alguns não entram aqui e dizem o professor, o professor falou isso. Não. Então, você preste bem atenção que o Logos aqui foi traduzido para o verbo, dentro de uma perspectiva de definição do sujeito. Mas Jesus não é o verbo, ele é, de acordo com a teologia, a palavra, ok? A palavra. Agora, e outra questão, é que Logos, ele pode ser traduzido para a palavra, em várias passagens do Novo Testamento grego, você vai encontrar isso, pode ser traduzida para a ideia, porque este era o conceito filoliano. E, portanto, no meu blog, eu tenho uma biblioteca digital, onde tem muitas literaturas. Se você se tornar membro do canal, você vai desfrutar dessa biblioteca. E lá tem um livro para ser baixado, o Logos de Filo de Alexandria. E lá tem um livro para o Logos, ou seja, no princípio era o verbo ou a palavra. Vocês observaram? Eu vou pegar aqui uma outra tradução. Veja a tendenciosidade em todas elas. Vou pegar mais uma, hein? Olha aqui a versão King James. Ok? Vamos agora à tradução para o inglês. Estão vendo aí, ó. Aqui. In the beginning was the word. Pronto. Você pega aqui, ó. In the beginning was the word. Significa, ó. A palavra word. Ó. Word. Como palavra. Ué. Como pôs traduzir para verbo? Portanto, mesmo não sendo um teólogo da sistemática, ok? Que a coisa mais simples é você querer se debruçar para a proposição. Uma tendenciosidade para postulação clara de um conceito. Por que isso? Porque quando você lê a carta do apóstolo Paulo, ele diz, porque tudo que foi feito por ele se fez. Está falando de quem? De Cristo. Como que se Cristo, de fato, por ser. Olha agora. Ou ele é o filho, a parte dessa divindade. Ou ele, na verdade, é de fato, né? Esteve, coexistiu de fato. Essa é a crença da própria natureza do pai. Ou ele, na verdade, é de fato. Ou ele, na verdade, é de fato. Obrigado.